Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está chegando agora no canal aqui, estava passeando, você não é inscrito no canal, vou pedir que você se inscreva. Acione o sino de notificação, se inscreva no canal e me acompanhe. O Gilberto diz assim, Doutor Pedroso, o meu processo foi julgado procedente na primeira instância. Será que vai demorar a sentença final, aposentadoria especial? Gilberto, se for pela razão do tema 1031, é para ser rápido, tá? Você já foi julgado procedente, você já tem uma sentença e agora o INSS fez recurso. Esse recurso que o INSS fez, com certeza, no tribunal, já está mandando de volta. E você tem que observar, e os tribunais estão fazendo isso, estão mandando de volta porque não há mais motivo para o processo ficar sobre o Estado, tá? Então, se o objeto for só aquele do tema 1031, vai ser muito rápido, tá? Não é para demorar muito não, tá? Mas é claro que eu não sei qual é o estágio, qual é a fase que vai ser o processo, mas na regra geral, não é para demorar. É para ser muito rápido, porque esses caras ganham ponto. O número de processos que eles julgam por mês, eles ganham ponto. Então, eles pedalam para caramba para julgar rapidinho, principalmente o tribunal. O tribunal é muito rápido para mandar de volta, para fazer uma retratação que a gente diz, né? Eles mandam de volta, tá? Você gostou desse assunto? Gostou dessa informação? Muito relevante, não é mesmo? Então, se inscreve no canal, nos acompanhe, e eu vou ficar muito grato pela sua participação. Quando que o INSS entra em recesso? Claudinei, o INSS não entra em recesso. Não pode, né? O INSS não tem esse negócio, claro, que vai chegar lá naquela semana do Natal, eles vão trabalhar meia boca, tipo assim, até o meio-dia e tal, né? Mas o INSS não entra em recesso, tá? Não entra em recesso. Não é para entrar em recesso, tá? Quando é e com qual idade que o fator providenciário torna-se positivo na aposentadoria, tá? A regra do fator providenciário, ele funciona da seguinte maneira, tá? Vou te dar um exemplo aqui que eu tenho aqui na mão, aqui eu vou te dizer já quando é que é o negócio, tá? Quanto mais idade você tem, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, se você somar a sua idade, somar a sua idade com o tempo de contribuição que você tem. Quanto mais pontos você somar, menor o impacto do fator. Então, quando que seria um fator positivo, vamos dizer assim, que estaria 0 a 0? Seria lá na faixa de, por exemplo, você ter... Quando você tem 35 anos de contribuição, isso aqui valia antes, né? Porque agora isso aqui era usado antes da reforma. Isso aqui agora só é usado... Aonde que é usado o fator providenciário? Só no pedágio de 50%. Só aqui nesse pedágio de 50% que é usado o fator providenciário. E na aposentadoria do professor. Na aposentadoria do professor que era usado, tá? Aí depois da reforma da Previdência, o que que acontece? Foi usado essa regra de cálculo que tem aqui, que também vai ser usado no professor. Olha que louco. Então, hoje o fator providenciário só é usado aqui. Só no pedágio de 50%. Então, quanto mais idade você tem, menor o fator providenciário. Então, quando você chega no mais de 60 anos, aí o fator começa a chegar perto de 0,94, 0,96. Por exemplo, ele chega em 1,18, quando você tem 60 anos. Ou vou imaginar aqui, ó. Quando você tem 63, 62, de 60 anos pra frente o fator fica positivo. Tá? Desde que você tenha o tempo de contribuição, tá? Então, de 60, 62, 63 é onde o fator fica 1. Ou seja, ele meio que elimina o fator. De 60, 63 é onde o fator fica. De 60, 63 é onde é 1. Obrigado.